Música Vamos mostrar os caminhoneiros aqui, ó Olha lá, ó Eu tô roubando a internet Ele tá parado ali que tá roubando a internet, minha Acabou de carregar agora Olha lá Acho que aqui é só a porta, quer não? O que que a gente falou lá? O que que a gente falou? Ali tá o Danilo Vamos ver o motora saindo aí Você controlou lá? Controlo lá atrás? Não Não, peraí, peraí, peraí Vai, vai É a hora ele acabou de carregar agora Vou mostrar a cara do outro motora aqui Fala alguma coisinha Fala uma coisinha Dá uma lua pra galera É nóis galera Beleza? Ó lá aberto Tamo aí no domingão aí Trampando Nós, o clandestino E o amigo Aurélio ali Ó o Aurélio O cara vira pra mim Não, não, mas todo jeito Você desce lá Você vai olhar Mesmo que o cara Fala pode ir embora Você vai lá olhar O cara tava lá dentro Ele tava lá dentro ainda Aí galera Nós tamo carregando hoje Aqui no aeroporto Stansted Ó o avião chegando lá Já tem Já tem umas três horas A gente tá aqui Todos os três Era um sim carreta Sim carreta Que cheguei pra carregar aqui Só que atrasou O avião lá da Acho que um veio até da Itália Porque Mostrou lá O Daniel até que viu Tinha umas fotos lá Desceu aqui agora Aqui Tá escrito Itália TNT Itália Aí descarregou o trem aqui agora E tá carregando a gente Veio pelo avião E a gente tá jogando Em cima das carretas Vamos levar lá pro norte Com a Inglaterra Quatro Cinco carreta Da nossa empresa Mais duas de outra empresa Que eu não conheço direito O outro migão tá lá ainda Quando a gente chegou Ele já tava ali Ali do lado Do ali Um Volvo branco E nós tamo aqui esperando O outro colega Saiu com meia carga Foi embora com meia carga Meia carreta O Aurelio já tá Tampada já Até em cima Cheia 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 Essas nossas duas aqui Acho que vai sair Meia vazia Vamos ver Também já tem Fiquei uma hora parada ali Uma hora e meia parada ali Aí eu puxei lá pra frente Um pouquinho Porque o outro colega Que tava aqui saiu Aí fiquei mais uma hora lá Já tem uma hora E Vou mostrar pra vocês aqui Esse número aqui em cima Aqui É a pausa Uma hora e dezoito Aqui na porta Então lá vai pra Três horas já Aqui dentro desse lugar E só o avião Subindo e descendo Subindo e descendo Aqui ó Os cargueiros aí Avião cargueiro Avião todo tipo Aí daqui a pouquinho Nós sai Vamos lá galera Olha lá o outro caminhoneiro lá Vamos ver se ele é profissional Você colocou na pausa? Eu não Pra quê? Rapaz Agora você deixou até duvidando É aí ó Tá vendo lá Ó o caminhoneiro aí ó Eu faço as coisas Depois eu não falo Tava na pausa Tava na pausa Tava na pausa? Você tirou né? Cadê o outro? Ó minha mulher não tá acreditando Que aqui na empresa Tem um transexual não? Não é transexual Aí ele tem mulher Ele tem namorado Então é transexual Não Ele é drag queen Tava na pausa 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto